Se liga que tem mais um lançamento chegando e como vocês sabem que o vídeo na hora do almoço é mais jogo rápido Vem comigo que esse lançamento meus amigos é avassalador, bora! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal Meu nome é Marlon e gente é o seguinte, a TVS finalmente revelou a sua nova moto E é cabriocrática, não é só cor não meu amigo, a moto é zica do baile E eu vou mostrar tudo pra vocês, hoje eu vou dar uma de leitor de site aqui, não me julguem, tá bom? Mas é muita informação, eu tenho que ler pra vocês, tá bom? E como nós estamos falando de motos, já sabe o corretor Santana Aqui na descrição está o link de contato diretamente com o WhatsApp dele Entre em contato com o cara, tá? 30 anos de mercado, ó, procedência tem de sobra E você vai ter a melhor cotação pro seu seguro, pode ter certeza, tá bom? Garagem Notícias, assina embaixo Pra você que tá sofrendo com pendências na sua moto, com multa, licenciamento e IPVA atrasado Você não precisa pagar toda vista, tá meu amigo? Zap aí, aqui na descrição e no primeiro comentário fixado Você consegue parcelar todas as suas dívidas da sua moto, do seu carro, enfim Tudo no cartão de crédito, tá bom? E ainda precisa se usar o cupom GARAGEM12 Você ainda tem 12% de desconto no parcelamento acima de 7 parcelas, fechou? Então, bora pra notícia Então, já estamos no site oficial da TVS, aqui na Índia Então, como vocês estão vendo, aqui já tá um vídeo promocional Mas eu vou mostrar a moto direto pra vocês Olha o design dessa moto, que coisa sensacional, bicho A moto é show de bola, não tenho o que dizer Ela tem um design muito robusto, né? Um design que, sem sombra de dúvidas, é impecável E com toda certeza vai fazer um barulho gigantesco no motociclismo, né? Acredito, né? Que a Daphra, eu quero acreditar que a Daphra Tenha atenção em trazer essa moto aqui, brancasão, né, Daphra? Quebra essa pra nós, meu filho Quebra essa, traz essa aqui também Mas a NH300 foi uma vida pra trazer e trouxe naquele preço, né? Mas, ô Daphra, pelo amor de Deus Bom, descendo mais um pouco aqui, a gente pode ver as rodas, né? Que é bem bonita mesmo, né? Podemos ver mais fotos sobre a moto Olha essa foto Eu vou mostrar, eu vou postando também umas fotos aí pra vocês, tá bom? Numa qualidade melhor E olha a frente dessa moto A gente pode ver aqui, que é um motor com revergeração líquida, né? Suspensão invertida na dianteira Um disco bem grande na dianteira também Com certeza tem um ABS Podemos ver aqui também um sensor, tá? O bloco do farol é muito animal Que bloco do farol é esse? Sistema de iluminação é full LED, obviamente, né? Podemos ver um banco bipartido E a moto é, sem sombra de dúvidas Uma das mais lindas que eu já vi Podemos ver aqui uma foto dela de frente também Olha a foto dela de frente Muito show de bola E também podemos ver a parte traseira Que é a lanterna, tá vendo? Esse sistema aqui de traseira dupla Ficou muito dinâmica, né? Sistema de lâmpada dupla Lembrando que é full LED a moto Não sei se eu já falei E aqui mais a foto dos pneus também Tem muito mais informações aqui, né? Sobre essa moto Como também os modos de condução Os controles de tração e tudo mais Olha isso A moto é muito completa, tá? O motorzão Uma renderização muito bem feita Aqui também Do motor inclinado e reverso Exclusivo Deu HC Com refrigeração líquida aqui Vocês já estão vendo O radiador, tá? TVS, né meu amigo TVS e aqui mais uma renderização, né? De como funciona Temos também um quick shift Num câmbio de 6 marches Embreagem assistida e deslizante Essa moto da TVS, cara Foi uma moto mais Par que eu já vi Lógico que ela é na mesma plataforma Da RR310 Praticamente com as mesmas tecnologias Mas ela é naked, né meu amigo? Moto quando é naked Tem aquele carinho aqui No coração, tá? Podemos ver um controle aqui também Muito completo No guidão, tá vendo? Tem shift light aqui também Três modos de luz aqui em cima Pisca alerta Tudo mais, né? Fora o controle de Playstation aqui Playstation, Playstation No guidão também Muito, muito bacana, né? Podemos ver aqui também Um protetor pro motor Na parte de baixo Que eu acho lindo demais Tem gente que não gosta Mas eu acho que isso aqui Lindo demais E essa proteção também Pro radiador Ficou fenomenal, cara Não, não tenho o que dizer Essa moto da TVS É uma das motos mais lindas Que já lançaram Em 2023 Pra 2024, tá? A gente pode ver aqui Que a alavanca, né? Tem mais fotos Na alavanca manual Com regulagem, né? Uma foto também Do chassi Um quadro de treliça HyperSpeak Com uma super Subestrutura Leve de alumínio É uma espinha dorsal Da Freestyle Que isso, cara? Um quadro ainda De alumínio Pra essa moto Que deixou ela ainda melhor Aqui podemos ver mais Fotos, né? Da galera andando Nessa moto Uma suspensão da Kayaba Olha isso Uma monoshoque Na traseira também Que ficou muito bom Tá? Podemos ver mais Mas que explica também O modo de condução Que é o modo supremo, né? Olha o que você viu aqui Desativa o ABS Olha isso Também é um modo, né? Que você vai abraçar Jesus Mais cedo Ou descer direto Se não tiver a cabeça Tem muita gente Que é Olha Não tem muita responsabilidade E essa moto aqui, meu amigo Vai Olha Também Aqui mais os pneus Que eles colocaram O pneu da Michelin E mais uma renderização Do painel Aqui também Só pra vocês ver O painel é bem bonito, né? Temos mais uma foto Aqui embaixo E mais uma foto Do Do Manete E a gente pode Dar uma reparada Que o painel é bem completinho, né? Olha que painel Lindo demais Tá? Projetado com a ergonomia focada E o guidão também Ficou muito bem encaixado Nessa moto Gostei muito Tá? Temos a tecnologia Smart Connect Que é o mesmo que temos Na nossa Apache Aqui no Brasil E também Temos também Os modos de condução Que é o super moto Que desativa o ABS Também tem o modo de condução De rastreamento E o modo esportivo também Modo chuva E o modo urbano Além do modo de passeio Ou seja São 5 modos Eles falaram aqui Mas Eu contei muito mais Vamos contar de novo? Pera aí Vamos voltar 1 2 3 4 5 6 6 modos, né? Colocaram 5 ali Mas tudo bem Tudo bem Vamos dar aqui Mais uma olhada E explicando mais Sobre o painel A gente pode ver Que é um tacômetro Tem relógio Tem uma parte do menu Além das luzes Indicadoras aqui também E também tem um medidor De combustível Temperatura Velocidade Indicador de marcha E o modo de condução Completo demais Esse painel Tecnologia que nós só vimos Até agora Nas ONGs E agora a TVS Está matando a paulada Meu amigo O que é isso Aqui é os kits Também Tem o kit dinâmico Com suspensão dianteira Que é o que já vem na moto Também tem a corrente Revestida de latão Moto E Ímpar Também temos o banco Bibatido Que vem com controle Climático Com 3 níveis de opções De aquecimento E resfriamento O acento Com controle de temperatura De primeira classe Garante o máximo De confuso O que é isso? Isso aqui É para quem tem o fufu Pegando fogo Isso aqui Pode ficar tranquilo Que vai esfriar o teu fufu Também Também temos aqui O ABS nas curvas Que ele também O ABS dessa moto Eles estão dizendo Que é um ABS inteligente Que é um ABS que se adapta Na curva Dependendo da angulação Que a moto estiver Ele se adapta Então mesmo o ABS Com toda a sua tecnologia Esse ainda é mais Refinado Nessa moto Controle de estabilidade dinâmica Ajustável para a corrida também Sobre o ABS Que eu falei para você E o controle de tração Também nas curvas Ele tem um sistema Na moto Ele vê Quando você está na curva Ele controla A sua tração ali também Não basta só ter Um controle de tração Normal na moto Eles sororam lá E refinaram O que ainda Era mais incrível Está vendo? Temos também As cores Podemos ser aqui Com uma cor amarela Com preto Olha aqui Cara Que moto animal Essa amarela aqui Ganhou Ganhou um lugarzinho No meu coração Eu não queria dizer nada Para vocês não Mas essa amarela aqui Meu Deus do céu Está combinando demais Com essa suspensão dourada Está muito show de bola Chega no motor Vamos falar do motorzão Motor monocilíndrico De quatro termos Injeção eletrônica 312 cilindradas Está bom? Que dependendo O modo de condução Que você esteja usando Ele pode chegar Até 34 cavalos E o torque E o torque também varia muito De 2,6 kg A 3,2 kg De torque Eu achei um site Falando Vou mostrar para vocês E ainda Temos um calibre Calibre Perdão Temos também A partida elétrica Obviamente E esse motor E esse motor Ainda vem Com câmbio De 6 marchas Embreagem Assistida e deslizante E ainda Um quick shifter Aqui eles estão falando Que chega no máximo A 150 km por hora Eu acho que chega Muito mais do que isso Porque temos A R15 Que anda A 150 km por hora Com um motorzinho Com comando de válvulas variáveis E esse motor aqui A gente pode ver Que é um motor Muito eficiente Vai chegar muito mais Que 150 cilindradas Com toda certeza Eu acho que aqui Eles estão sendo humildes Por assim dizer A gente pode ver A suspensão Na frente Temos um garfo Dianteiro de 41 mm É um sistema De ablenação em LED Obviamente E lá atrás É um sistema Mono choque Da Kayaba No disco de freio Não temos o tamanho Do disco Aqui eles estão aqui Falando aqui Nessas medidas Que eu não entendo nada Mas o pneu É 110-70-17 Na dianteira 150-60-17 Na traseira Na frente Um disco de 300 mm Tá bom E na traseira Um de 240 mm Também Lembrando que o ABS É de camal duplo Nessa moto Nas medidas Temos também Essas medidas aqui Doidíssima demais Tá bom Mas a altura Eu vou tentar Ver aqui pra vocês A altura é 1.154 mm De altura 1.991 mm De comprimento É uma moto Que não é tão comprida É uma naked Bem compacta Muito linda Do jeito que a gente gosta Tá bom Lagura de 831 mm Tá bom Distância de entre-eixo 1.358 mm De entre-eixo E a distância do solo É 1.180 180 mm Tá bom A altura do assento Ficou 800 mm Do chão E ela tem 169 kg Meu meu Que motinha leve Porque ela entrega É uma moto Olha Muito leve mesmo Tá Ela tem uma carga útil Máxima Que eles estão falando Aqui de 130 kg E o tanque E o tanque Tem 11 litros De capacidade Infelizmente É uma capacidade Muito baixa Vamos pro valor E antes da gente Falar mais do valor Se inscreva Deixa o like Porque o viso Na hora do almoço É mais rápido mesmo Tá Então bora No valorzão A gente pode ver Que essa moto Vai chegar lá na Índia A 242.000 rupias Indianas Que vai dar Mais ou menos Isso aqui Que vocês estão vendo Aqui ó 242.000 rupias Indianas A 14.500 reais Na convenção direta Se a gente colocar Tudo o que essa moto Entrega 100% em cima Importação Que você descobre 100% em cima Se a moto Se chegasse A 30.000 reais Essa daqui Que vocês estão vendo Do jeito que está Sendo entregue aqui Eu acho Que 30.000 reais Tá Ó Sendo bem honesto Sendo bem honesto Se chegasse A 27.500 de PPS Essa moto Ia vender horrores Horrores Ia vender muito Mas é a minha opinião Deixa a sua opinião aqui embaixo Então é isso pessoal Se gostou Deixa o like Se inscreva no canal E compartilha pra geral Beijo no coração E tchau